Ô Pudim, como que você tava querendo me pedir 10 mil pra pagar o cachê da Pabllo e você tem 5 mil pra dar pra uma moça aí de biquíni na festinha? Aí, a Valé é meu... Acho que ela ficou sem falar. Você é muito inteligente. Por quê? Ué, você viu que eu tava te dando golpe. Ô, tá de brincadeira. Você assumiu, eu achei que ia ser mais difícil dessa vez. Não, eu ainda não posso mentir pra você, né? Não pode, né? Pudim, você já ouviu falar de França? Oi. Já? Sim. Você gosta? Muito. Eu vou te fazer uns testes, eu quero que você seja real francesa, tá? Como é o teste? Como é o teste? Eu vou te fazer uns testes, eu bushеленos. E aí, eu vou te fazer uns testesen. Não fala dooggiais controlador. Eu soube -, mas eu vou amor, tô até o primeiro bagulado! eu vou te fazer uma細очка simples, mas eu fiz algum tipo de 효oldâmica na frente. O que é isso?